Olá, sou o Roberto Rinaldi, fundador e presidente do Conselho da ECEP, empresário e consultor de gestão de negócio. Sirvo na causa da educação cristã há quase 30 anos, inicialmente pela preocupação com meus filhos e entendendo a responsabilidade bíblica de ser pai. Tive escola, atuei na liderança de igrejas, conheci vários ministérios e acompanho os desafios da educação no Brasil e no exterior. Quero repartir com vocês o que aprendi diante de tantas mudanças que temos enfrentado, discernindo a cultura e aproveitando oportunidades e recursos para formar a próxima geração com a verdade. Temos o privilégio de poder expressar o reino de Deus em nossas vidas e realizações, com excelência e alegria pelos resultados. Espero você no dia 31 de outubro, com uma multidão de educadores e amigos da causa.